Eu já labei o meu caro, eu lembrei o som Já tá tudo preparado, vem ver a bomba Menina, fica a vontade, eu me faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar começar Me liga mais tarde, vou adorar começar Me liga mais tarde, vou adorar Eu acho que você não vai me dar pra dançar Eu acho que você não vai me dar pra dançar Eu acho que você não vai me dar pra dançar Eu acho que você não vai me dar pra dançar Eu acho que você não vai me dar pra dançar Eu acho que você não vai me dar pra dançar Tchau, tchau 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 Tchau